Contagem regressiva para o ano novo e para a maior festa da virada no estado, que é o Réveillon da TV Alterosa na Lagoa da Pampulha. A equipe organizadora se reuniu com os vendedores ambulantes credenciados para o evento. O evento reuniu donos de carros, de lanche rápido e food trucks. Cerca de 40 deles vão participar do evento. Os veículos licenciados e fiscalizados pela vigilância sanitária ficarão espalhados em pontos estratégicos na orla da lagoa. Essa parceria com a Regional Pampulha, com a TV Alterosa, nos proporciona, além da gente estar participando do evento, eles também nos qualificam. Agrega muito ao nosso conhecimento. De acordo com o secretário de administração da Regional Pampulha, outra reunião com barraqueiros vai acontecer nos próximos dias. Ele afirma que a estrutura do setor de alimentação da festa está pronta para atender o público. Um grande evento que vai ter mais ou menos, a gente gira em torno de 100 mil pessoas. Então, e o público vai ficar satisfeito com a organização do evento, que nós temos a certeza que a Alterosa isso vai perpetuar por muitos anos. O 27º Réveillon da TV Alterosa também vai contar com 300 banheiros químicos, dois postos médicos e seis UTIs móveis. A Polícia Militar, os bombeiros e a Guarda Municipal vão trabalhar em um esquema especial para garantir a segurança do público. No total serão 15 minutos de fogos no maior e mais charmoso Réveillon do Estado. Um show de luzes e cores que todos os anos encanta visitantes de todo o país. Um show de luz, um show de luz, um show de luz. Um show de luz, um show de luz. Um show de luz. Um show de luz. Um show de luz.